E o livro traz uma pergunta interessante sobre essa questão da produção. Ele fala assim, boa noite professor, duas caixas de apps montadas como condomínio pode dobrar a produção? Ele fala de duas caixas, pode dobrar, se duas caixas deve ser dois ninhos, né, para dobrar a produção. O que que faz para dobrar a produção? A ideia do condomínio, ela nasceu lá em meados dos anos 70, os primeiros livros de apicultura ali que foram escritos, com a ideia de você unir duas colmeias, mas cada uma na sua colmeia, encostar uma colmeia na outra, e ali elas vão estar separadas por telas excluidoras para as rainhas não se encontrarem. Mas você vai ter a população das duas colmeias trabalhando para aquela colmeia. Isso provoca um aumento de produção de mel? Provoca. Se você teria uma produção ali na casa de 60, 70 quilos de mel por colmeia, você montando o sistema deste condomínio, você salta para 100 quilos de mel. Então você tem um aumento de produção de mel, mas continuam sendo duas colmeias, porque são duas rainhas. Continua você tendo que aplicar dois manejos de alimentação, de troca de fava, de troca de rainha. Ou seja, o seu custeio estabeleceu o mesmo custeio. 100 quilos dividido por duas rainhas, 50 quilos de mel por colmeia. Você produziu mais no condomínio, mas a produção de mel por colmeia, você vai perceber que ela vai ser menor do que se a colmeia estivesse em separado. Isso é algo que você vai anotar. Música 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 Música